Olá, venho falar de um assunto muito triste, lamentável, a extinção do Ministério da Cultura, onde nós artistas podemos e tínhamos uma ajuda, um incentivo, tínhamos uma moral para realizar nossos trabalhos. Porém, de acordo com este jornal, a atriz Regina Duarte disse que aprova, está aqui escrito, ela manifestou apoio ao governo interino e golpista de Michel Temer, está escrito aqui, vocês podem printar aí, entendeu, aproxima, agora a atriz Andrea Beltrão, ela falou, fora Temer, nós mulheres não somos do lar, somos da vida, ela lamentou também isso, né, olha aqui, escrito, quem mandou muito bem é a nossa atriz Fernanda Montenegro, que lamentou o fim do Ministério da Cultura, ela afirmou que tal atitude foi uma tragédia e disse que o governo interino de Temer vai pagar um preço alto por essa pouca visão, a cultura é a base de um país, disse, está aqui, escrito, não estou inventando, ainda por cima foi chamado de vagabundo, eu e a classe, pelo nosso queridíssimo Feliciano aí, né, pastor, um pastor, é, além do mais, pastor, o que é que faz? Falar de Deus, falar de Deus, incentiva os fiéis, né, as pessoas que estão lá, vender suas casas, dar dinheiro para a igreja, entendeu, vender seus bens, seus bens e dividir com a igreja, muitos desses, coitados, passam necessidades piores do que as minhas, né, devido a tudo isso, eles estão ricos, estão, enfim, não precisa eu falar porque muitos conhecem essa história, está aí a todo tempo na televisão, entendeu, então, uma pessoa que se diz pastor, chamar uma classe de vagabundos, entendeu, o que que ele não fala dos discípulos dele lá, do povo da igreja dele, entendeu, Então é isso, deixo aqui a minha revolta, deixo aqui a minha tristeza, mas volta por cima, volta por cima, isso aí.